Caetano Dona Cano chamou, eu vou Dona Cano chamou, eu já me vou Dona Cano Dona Cano chamou, eu vou Dona Cano chamou, eu já me vou Dona Cano Antes que o rio esteja cheio Tenho que atravessar o chamado de Dona Cano Eu não posso negar, antes que o rio esteja cheio Tenho que atravessar o chamado de Dona Cano Eu não posso negar Dona Cano Dona Cano chamou, eu vou Dona Cano chamou, eu já me vou Dona Cano Antiguidade é posto, temos que respeitar Dona Cano é Cano Dona Cano é de lá Antiguidade é posto, temos que respeitar Dona Cano é Cano Dona Cano é de lá Dona Cano, Dona Cano chamou, eu vou Dona Cano chamou, eu já me vou Dona Cano Hoje Caetano e Gil estão juntos na TV Outro dia Dona Cano diz, ai tudo vem a ver Aquele preto que você gosta Aquele preto que você gosta Aquele preto que você gosta Eu já me vou Dona Cano, Dona Cano chamou, eu já me vou Dona Cano Oh, 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 oh Bona que amou, eu vou Eu vou Bona que amou, Senhor Eu já me vou Bona que amou Obrigado.